A gente estava esperando ansiosamente pela pesquisa nacional de tabaco juvenil de 2018. Os estatísticos apresentaram os dados ainda brutos da pesquisa para mim e o meu queixo caiu. Houve um aumento de quase 80% ao ano do uso de cigarros eletrônicos no ensino médio. 50 ou 60% de aumento para crianças do fundamental. E a Jewel aparece como a marca número um entre as crianças. E eu tinha que compartilhar esse resultado inesperado com o Dr. Gottlieb. Eu entrei na sala dele, mostrei a pesquisa e a primeira reação dele foi... E eu falei...